Caldeirão, 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 caldeirão do Salgueiro Vamo com o rapaziada, começando o podcast 007 de JGB do Salgueiro Final de ano, pega a visão, dia 30 de dezembro Micaeta do JGB lá no espaço de São Jorge Só pra finalizar o ano daquele jeito né Fala tudo meu mano Esse é o pique meu mano Pra quem quiser maiores informações Só ir lá nas minhas redes sociais E é isso, vamo de abertura logo após o coro come Ei JGB do Salgueiro, São Gonçalho e Niterói Ponta a ponta é contigo seu puto Mano, não queria falar não Que esse menor tá metido pra caralho viado Nós vou ter que assumir DJGB do Salgueiro, tá comendo buceta pra caralho DJGB tá colocando, machucando o meu xereca DJGB do Salgueiro que machuca a jota dela Machuca a jiquense de 14, machuca a jiquense de 14 Na base do GB, filha chora e mãe não ouve Na base do GB, filha chora e mãe não ouve Amiga, nem te conto Fiquei com o DJGB Ele na onda do baseado Parece até uma máquina transante Ele não para, não para nunca NÃO PARA NUCA Nessa bolseta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar Nessa bolseta apertadinha E aí, senhor, vamos dar início ao que interessa Pouco papo e muita música E aí, mano, ZB Ô, piranhão, ô, piranhão E aí, manquinha JGB, ZB, 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 ZB Tá preparada? Hoje você vai girar na vara Vem, vem a safadinha E também a careta Na casinha da árvore que tu vai ter Então, então soca, 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 soca Toca na buceta e rala, 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 rala Vem, rala, buceta no chão Rala, buceta, buceta no chão Cabela no chão, para de quatro Cabela no chão, para de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, mulher Cê fica de quatro, fica de quatro Cê fica de, fica de, fica de, fica de Cê fica de quatro, com a mão no chão Cê fechando o cozinho na... Vai, pode, pode, pode Minha piroca de bigode Vai, pode, pode Minha piroca de bigode Vai, esse é o Pique Ó de braba, só couro do Salgueiro Deixa a mozinha em postura E, peleu, rei dela E PK E VT DJ GB do Salgueiro chegou fudeu Agora sim, agora vai começar os corpinhos de verdade Vem dançando assim novinha Revolando assim novinha Vem dançando assim novinha Vem dançando assim novinha Vem dançando assim novinha Vem dançando assim novinha Vem, 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 vem Vem, vem, fuder É o poder do GG Vem, vem, vem É o poder do GG Vem, vem, fa via linha Trás a amiguinha Vem, fa via linha Trás a amiguinha Vem, DJ GB, bota essa piroca toda Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota na biceta dela Vem, colocar, vem, colocar Vem, colocar, vem, colocar Vem, colocar, vem, colocar Vem, colocar, com foda Tchá, 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 tchá Book種 Ou pará, tchá, tchá, tchá É, eh! Cinepa Tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá O respirador O GB' é legal Vai testar seu filha bem M2ços régua MC Saixi do piram O GB'h é legal Vai testar seu filha bem Cá, tchá, 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 tchá Vai Esse é o pique, só a corupa é gostosa Só o lançamento do melhor baile de São Gonçalo Baile do Salgueiro Alô DJ GB do Salgueiro, aquele pique Só a corupa é inspirando aquele gelo Se fizer direitinho, tu tá aprovada Se senta pro moleque, tu vai ganhar uma nota Então brota aqui a putaria, convoca aqui a putaria O DJ GB é o professor Maté, segue sua logim Então brota aqui a putaria, convoca aqui a putaria O DJ está o professor Maté, segue sua logim É mais fácil pra dançar, não precisa de manual É mais fácil pra dançar, não precisa de manual O DJ herói é São Gonçalo, nós é o perigo Elas se envolvem cientes, e o menor são o bicho E cada louca que passa tá deixando vários fins O ritmo não para, é de domingo a domingo Fazer o QGV é pra bem, muito contativo Fazer o QG é pra bem, muito contativo O novinha eu quero te ver com o tempo Não abandona o filho da Z Não abandona o filho da Z Não é porque ela é vítima, que essa novinha não é louca Vai achando que ela é boba Ela tá pique bandida, só trabalhando com a boca Ela tá pique bandida, só trabalhando com a boca A jovinha do salgueiro, são tudo porra louca Ela tá pique bandida, só trabalhando com a boca Isso é o pique, não pode parar Só cura o pai gostosa Vão de braba É que o DJ ela quer pau A noite ela quer também É que o DJ ela quer pau É que o DJ ela quer pau Todo mundo se da bem Todo mundo come ela Todo mundo se da bem Que ZGB chama ela de xerequinha do trem Vem xereca Vem cá venho, vem xerequinha Vem cá venho, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem pra vialinha, troz a amiguinha Vem pra vialinha, troz a amiguinha Passei pra na pica, passei pra na pica Pode brotar, vem, vem, pode brotar pra fuder Tu tá safada, viciada na pica do Gê Tu tá safada, viciada na faca do Gê Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa boiça tá feitadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa boiça tá feitadinha Ei, GGB, vamos de brava, vamos de brava Vamos de putaria, cara Que GGB que tá tocando, esse cara incomoda Fazer o quê? Se o salveiro é foda Fazer o quê? Se o salveiro é foda Vou perguntar no salveiro, cadê a vina tarada? Tem uma que é o bicho na arte do Itociomere Quando a sua pele é o GV, ela sempre fortalece Que é a novinha que o salveiro tá fazendo Tu não acredita Que é a novinha que o salveiro tá fazendo Tu não acredita Tu não acredita Ela se rala na pica, veste na pica Mulher com fogo na periquita MC Fabinho Mulher com fogo na periquita Mulher com fogo na periquita Mulher com fogo na periquita Vão que vamo Só lançamento EPK Vamo de brava, vamo de brava O brinquedo vai mandar Pra senhores de idade O brinquedo vai mandar Pra senhores de idade Uma noite de prazer Quero ver se tu apenta Uma noite de prazer Quero ver se tu apenta Só com o dedinho Vai gozar Vai gozar Vai gozar só no dedinho Vai gozar Vai gozar só no dedinho Ai, 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 vou gostar Ai, ai, vou gostar Ai, ai, vou gostar Ai, vou gostar Final da semana chegou Novinha tá toda trepida Tá pra doa, ela senta Tu vindo, ela quita Tá pra doa, ela senta Tu vindo, ela quita O DJ GV manda Ah, e o meu tá ligado e não é pior Nós vareta, 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 vareta Vareta, 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 vareta E o DJ Guilherme Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Esse é o 2Db do Youtube Isso a Globo não mostra Novinha hoje vai dar Vai dar pra ganhar dinheiro Novinha hoje vai dar É hoje, hein, mulher Vai dar pro foco todo da quadrilha do salteiro E carinho do OPE Pro foco todo da quadrilha do salteiro Fica de quatro no P age Você não passa Pode, 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 pode Panunla e puta Pode, 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 pode E, Lorena Mota Mulher é cachorra, tu é safada e na cama tu é puta Cachorra, safada, na cama tu é puta Mulher fica de quatro Mulher fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Pensei que não sou moça, mas também não sou profunda E sentou a pirota é dura, quero ver me arregaçar Mas não sou culbada, já transei na rua E se tu botar pra fora é pra me segurar Toma, 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 picando, picando a xerica Toma, 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 picando, picando a xerica Fui do chá de sacanagem, quando eu era criança Desde que eu já me atrasa, deve se agonizar Fui do chá de sacanagem, quando eu era criança Desde que eu já me atrasa, deve se agonizar Já aprendi a tocar siriri E se eu tô de perna aberta é pra tu vim botar Ó esse é o pique, esse é o pique, essa aqui é a braba DJ GB tá colocando, machucando o meu xeré DJ GB tá colocando, machucando o meu xeré O GB tá com tesão, colocando tudo Ai, 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 que piroca é Você tá se privilegiando, se o DJ GB te escola MC cabeça Todo mundo ele só quer as melhores Vou pedir só uma vez Vai, vai, tira lote e chora Vai, 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 tira lote e chora É o GB que tá pedindo Hoje é teu dia de sorte Vai, tira lote e chora Vai, tira lote e chora Tira, tira, tira Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa Escrepitei essas piranha Tira a mulher Dancei no baile a noite inteira Eu já tô toda suada O calor pulmendo, sol pulmendo, sol pulmendo, solto agora Eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou tirando tudo Vai, 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 tira lote e chora Vem, vem ser feliz Vem se envolver sem medo Se você der pro GB, tu nunca mais sai do saldeiro Vem, vem ser feliz Vem se envolver sem medo Se você der pro GB, tu nunca mais sai do saldeiro Aqui no baile é do salgueiro Aqui no baile é do salgueiro A mena do salgueiro Grita meu nome quando eu passo na rua Não grito, perde essa vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Esse é o pique Vão de braba Traver Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Tapa na bunda, na estafadona Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Aqui é São Gonçalo Sai igual na goinha Cheio de piranha novinha Cheio de piranha novinha Aqui é São Gonçalo Sai igual na goinha Cheio de piranha novinha Cheio de piranha novinha Cheio de piranha novinha Piranha cadena Puta da safada Hoje com de TGP Que tu vai entrar na vaga Ei Fabinho Que tu vai entrar na vaga Sequência do empurro e toma Ai fuder, tá ligado Não é piranha Cheio de piranha novinha Senta na vara Seu número na vara Seu número para Seu número para Senta na vara Seu número para Aqui no vale do salgueiro Ó esse é o pique, esse é o pique A pedido da tropa E pelão, e charmosinho, e pk Que tambozinho, e pai E piloto E não pa escutar essa Falando que não se apaixonava O DJ do tático Mendes MC Maioso Vamos juntão meu mano Comendo filho, e várias vezes você já gozou Pra quem falava que não se apegava Tu me chamando até de amor Para de marra Vem pra sacanagem O DJ GB da aula de sucessagem Para de marra Vem pra sacanagem Carmosinho e Peléo da aula de sucessagem Patrick e piloto da aula de sucessagem A tropa do DJ B da aula de sucessagem A tropa do DJ B da aula de sucessagem A cara da passanagem Jogando a tcheca com a escria A cara da passanagem Jogando a tcheca com a escria Foda por se envolvido Foda por se envolvido Foda por se envolvido MC DG tamo junto Alô rapaziada dos predinhos Alô rapaziada dos predinhos Eu vou jogar Joga a buceta no palco e te ama Joga a buceta no palco e te ama Vai, só cachorra Vai, só piranha Vai, só cachorra, vai, só piroca E aí novinha, o DJ GP tá cheio de ódio na piroca Só lançamento Mas é no baile do salgueiro Alô cabeça E é no baile da travagem Que ela é mó de travagem Ó como é que ela faz de mim Vai, bate, 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 bate Bate com o bucetão, com o bucetão, com o bucetão Bota a buceta, bota a buceta, bota a buceta, bota a buceta Bota a buceta na reta, bota a buceta na reta Ai minha xerequina, xerequina Tua hora vai chegar Só que você tá buceta, bota a 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 buc Estou por cento na quadra, estou por cento na quadra Oi, seu pique é novinha, é novinha Já que tá chegando o Natal O GP que tá tocando e tá loucão de basear Meio, meio, eu tô cruel Oi, tá chegando o Natal Cê tá na pica, cê tá na pica, cê tá na pica Cê tá na pica, cê tá na pica, cê tá na pica Cê tá na pica do Papa Noel Cê tá no colo do Papa Noel Cê tá na pica do Papa Noel Cê tá na pica do Papa Noel Cê tá na pica, cê tá na pica Cê tá na pica, cê tá na pica, cê tá na pica Cê tá na pica, cê tá na pica, cê tá na pica Cê tá na pica, cê tá na pica, cê tá na pica Alô, Zigão da Brasília EJR do MD E Lafão LC E Rafael da Coruja E GD do Martins E2R Tá, faz aí, Tchocco 2Z do YouTube Val deve ter fonte have a bebida Vamo junto, Tchocco 2Z do Corona �ret Vamo junto, tropa B sympath Que tá tocando e a novinha vai até o chão Salgueiro, é o caldeirão Salgueiro, é o caldeirão Salgueiro, é o caldeirão Salgueiro, é o caldeirão A novinha tá com medo Porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor Tudo tem sua primeira vez É mais fácil de dançar Você precisa de manubal Vem o senhor Oliveira Você precisa de manubal Essa dupla chava Você diga já era no normal Essa dupla chava Você diga já era no normal O dia de semana chegou Para de marra Vem pra sangravagem O dia de GB dá aula de sucessão Para de marra Vem pra sangravagem O dia de GB dá aula de sucessão Salgueiro, é o caldeirão Salgueiro, é o caldeirão Salgueiro, é o caldeirão Salgueiro, é o caldeirão Sou as braba do Salgueiro É mais fácil que dançar, não precisa de mano É mais fácil que dançar, não precisa de mano E lindinho do martins, alô rogeria natan E maico da prante, e chaga Vem Escutando, escutando, podcast do GP Final Semana chegou Ah, pedida a pedido Ela fala que é fã do 2N, mas eu tô ligado na tela legal Prepara a xereca novinha que o 2N que vai estacar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem pro pole do salgueiro que tu vais se revelar Meu mano o 2N é foda, meu mano o 2N é foda Uma maconha de oliveira Um�ais de oliveira Meu mano o 2N é foda Uma maconha de oliveira Meu mano o 2N é foda Uma maconha de oliveira Então sotevra, sotevra Soca na buceta e rala, bate, bate, bate com ela na minha cara Então puxa, puxa, puxa meu cabelo forte Depois que eu gozar pode meter o pé e sonho Botei a baiana branca no pé, meu cabelo é disfarçado Permuda assim, perda até que pé, o camisa dá o clã, tô fardado Dinheiro no elástico, cordão fininho, o techoque é camuflado Mas o assunto é piranha, 2N pega bolado Alô Vinicídio e Niterói, 2N pega bolado Essa melodia safada, pras meninas taradas que gostam de sentar Você vem com a cheque, 2N vai com a piroca e você não vai desar Pode me dar, que eu vou botar, a descançar Pega o baile do salgueiro, porque o pique é esse Mas eu peguei uma novinha, neguinho foi lá na treta Alama esse juninho Salguei e eu fiz minha cabeça e a cabeça dela Botei, 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 botei tudo neve Batí, 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 batí... 와서 нарvorei aンドera Bangu Bota nela, bota nela, bota nela Bota, 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 bota Oi, bota logo esse peru, oi, bota logo esse peru Tô todinho na minha chota Bota, 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 bota Alô, Rafa, Evine Bota, 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 b Esse é o pique bom de lançamento, acabei de fazer Toma lá, toma lá, toma lá checa Toma, toma lá checa Toma, toma lá checa Toma, toma, toma Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Sequência do empurra e toma Sequência do empurra e toma Sequência do empurra e toma É só tapa, é só tapa É só tapa, é só tapa Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Presente O seu dia não tá legal Vem pra cá fuder sem medo Vem, 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 vem Vem, 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 conheceu os prostitutos do salgueiro Vem, vem, conheceu os prostitutos do salgueiro Só coro O GB é legal, vai deixar seu dia bem Vem, 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 conheceu os prostitutos do salgueiro Vem, 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 A pedido do Pelé é o rei delas! Piranha cadela, puta só safado, hoje no baile do Salgueiro, que tu vai entrar na vara Há do DJ, GB, manda Uh 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 uhua Tem se é atravar, tem se é travar, tem se é travar, não se é responsive O Lug boil faloca, é esse aqui muito bolar Brota no salgueiro que eu fumo escancar MC Bobiane Cachorrada Putarinha faz a nata Tudo que o GB pedir Tu vai ter que fazer Desce novinha Senta pra valer E sinta a sua vontade No Salgueira Oresta E no Tavares Tem liberação de tcheca Aqui no baile tem liberação de tcheca Certa a valer na pica Se arrebenta Aqui no Salgueira Tem liberação de tcheca Embala o 2M do Youtube Tá levando o peida Peida pra caralho Com que vamos Só as braba do compré Vem mano russo E Barcelona E rapaziada PL E Renan E Chita E Manukel E André Pão de braba Só couro Caldeirão Salgueira Aqui no Salgueira Aqui no Salgueira Eu vou botar Eu vou botar Vem de, vem de receber Uma dança piroca toda Vem colocar 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 Fiat ensina Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sou cana Essa você tá fiat tadinha Socando, fodendo e dançando Socando, socando, socando e dançando Socando, 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 socando e dançando Socando, 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 socando e dançando Tô no cano, tô no cano, tô no cano, tô no cano Ei, que é leveiro, que eu gostei de Niterói Conta a foda contigo, seu puto Mas eu sou MC Palinha Eu quero saber, junto com o CGT Vou explicar pra você Vai levar pau na xereca, eu falo com o zego também Pau no cup, pau na xereca, pau no cup, pau na xereca Hoje é só piroca, piranha É o que tem, hein É o que tem, é o que tem, é o que tem Esse é o de CGT Alame-se pra vida 40 Esse é o de CGT E com ele o couro tome Nós te come, te come Nós te come e depois some Nós te come, te come Nós te come e depois some Pau no cup, pau na xereca, eu quero te ver contente Não abandona o filho da xereca Quem não é de pá, confesso, tu nem morreu Vinha aqui na favela Procento, 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 procento no mundo Procento, 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 procento Olha o de CGT do Salgueiro É os criados da Rua Nova naquele A pedido dos criados da Rua Nova da Rua José Mauro Tu, 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 tu vai senter EVT Na minha piroca Vai gostosa Tu vai senter Na minha piroca Vai gostosa O VT te bota Vai gostosa O Xande te bota Vai gostosa O VT te bota Vai gostosa E Juliana Gomes E Juliana Gomes E Juliana Gomes Puta que pariu Eu tenho que parar de fumar maconha enquanto eu gravo esse podcast, rapaz E Juliana Gomes E Juliana Gomes A pedido da rapaziada do Catarina da Baixada E o tropa do Fórmula U E tio Esquilo Uma, uma noite de prazer Quero ver se tu apenta Uma noite de prazer Quero ver se tu apenta Atrapado com a arena, atrapado com a arena O Jomaque tá aí, Cachipopão de melhota na mão, estilo tá vindo aí, Cachipopão de pichola na mão, tem bala tá vindo aí, Cachipopão de melhota na mão, JJ tá aí, Cachipopão de melhota na mão, pitipo tá vindo aí, Cachipopão de pichola na mão, o 2A tá vindo aí, Cachipopão de melhota na mão, raposo tá vindo aí, Cachipopão de melhota na mão, dançarino tá aí, Cachipopão de pichola na mão, Quem foi que disse que a tropa não ia vir? Quem foi, quem foi que disse que a tropa não ia vir? Esse é o pique, a pedida rapaziada do recanto Pode esplanar, pode esplanar, vai espirar a IGP do Salgueiro tá aí Com a tropa do recanto, nós ficamos até de manhã É nessas horas que nós tapo MC Jimmy Ela fala que é minha fã, mas eu tô ligado na tela legal Fala que é fã do RP, mas eu tô ligado na tela legal Ela fala que é fã do Foguinho, mas eu tô ligado na tela legal Ela fala que é fã do Borré, mas eu tô ligado na tela legal Ela fala que é fã do Tavinho, mas eu tô ligado na tela legal Ela fala que é fã do Ratinho, mas eu tô ligado na tela legal Ela fala que é fã do Bebel, mas eu tô ligado na tela legal Ela fala que é fã do Tete, mas eu tô ligado na tela legal Ela fala que é fã do Alck, mas eu tô ligado na tela legal Esse é o pique, vão que vão, só de coro 16 anos de idade, a mãe dela vem falar Que ela não vai mais sair, trancada ela vai ficar A mãe dela trancada, ela pula a janela Perereca toma pica, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma pica perereca, vem, 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 vem Perereca malandra, vento de no salgueiro, tu já tá envolvida Senta, rebola e pula, sei que tu tá maluca Viajando na pica, vai Senta na minha pica, vem perereca bandida, rebola na minha pica Vem perereca bandida, bula na minha pica Vem perereca bandida, vem perereca malandra, se acaba na pica Vem perereca malandra, se acaba na pica Se concentra na pica, vai relaxando a pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxando a pica TV vai pegar a bola dessas novinhinhas, safadona Sequência do empurro e toma Da panabura, da panabura, da panabura, da panabura, safadona Vai GB, não para Ela mama na fã, ela mama na van Ela brinca com a bolinha, mamba no ponto, ela mamba na fan Ela brinca com a bolinha, que nozinha essa é a melhor da mamadinha Que nozinha essa é a melhor da mamadinha Tu tá famosa, geral conhece, geral viu o seu vídeo mamando na internet Tu tá famosa, geral conhece, geral viu o seu vídeo mamando na internet MC Leozinho do Pira Salgueiro ela já tá conhecida E sua mamada ganhando várias curtidas E sua mamada ganhando várias curtidas Vai mamar, sem um jeitinho, vai mamar, sem um jeitinho, vai mamar, sem um jeitinho, GB da putaria Vai mamar, sem um jeitinho, GB da putaria DJ GB do Salgueiro, gosta de putaria Gosta de putaria, salta o ponto, a novinha desce, salta o grave A novinha sobe, sente o toque, sente o toque, sente o toque da piroca Senta o toque, sente o toque, sente o toque, sente o toque da piroca M.C. Vinicio! Mr. B, tamo junto E as novinhas se liga nessa E as novinhas se liga nessa E as novinhas do Tavares Que é cachorra do Tavares Passa, passa, joga na xereca Passa, caralho, porra Joga, 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 joga Então joga, 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 Esse é o pique E dor bem E HG muita fé E mano parar E maquinista Vamos de lançamento Vamos de lançamento Porque é a ideia do Salgueiro, tá ligado? Eu não tava querendo dizer que ia, tá ligado? Me dia quero ver, tá ligado? Então vamos que vamos, vamos que vamos Vamos de brava, vamos de brava Tô querendo te ter Tô necessitada da capirota E tropa da lare Quero hoje gemer Tô daquele jeito que você gosta Tu sabe que eu sei fazer o que é bom Rebola o estigo, bota o chão Você fica louco querendo me amar E ele nos lábios eu quero te dar Xeraquinha, Xeraquinha Tua hora vai chegar Eita Nalobão, feliz aniversário Xeraquinha, Xeraquinha Tua hora vai chegar Eita Nalpires Olha só como você tá zoando, Xeraquinha Joga você tá zoando, Xeraquinha E Marcão Gordão Então senta só com a sua Vem com que é a noite inteira Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma E Gabriel Silva Pique, Fique fale quoi? Pique Alemanha E Priscila Mora Zero Alô GB do Malafaia Peranhas Deixa ela mal de bala Deixa ela mal de las Eu sou do crime A vida é louca Eu sou do crime Só pra nós ver que vem de fora Pra dar pra tropa do coroa Pus irmão da boca Pra baile de favela Pra dar pus irmão da boca Nunca pensei que você fosse assim Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa O DJ GB te atravessa Com o DJ GB Alô DJ Lois Com meu mano DJ Lois eu vou fazer uma loucura Me empurra, me empurra Me empurra, me empurra Bota logo essa porra gostoso na minha bunda Me empurra, me empurra Me empurra, me empurra Bota logo essa porra gostoso na minha bunda Alô Diogo Nogueira Alô Diogo Nogueira Alô Diogo Nogueira Tá muito louco e o bagulho tá interessante Fudeu, vai empurrar nas putioli Fudeu, vai empurrar nas putioli Vem pô, 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 pô De bujo Bebiazada de bujo Vem porra, vamo porra, vamo porra Lá, vamo porra, vamo porra E é isso, feliz natal pra gerar um próspero ano novo E liberdade pra todos nossos irmãos que tá privado Liberdade é missifoca do salgueiro É isso aí rapaziada, quem quiser que o Natal traz o GGB pro seu evento Dá entrar em contato com o número 21-992-05-0590 Fala com o Charmosinha Postura E é isso, Fê!